E aí, molecada, partiu? Partiu, vambora! Nossa senhora! Quase! F***! Esperamos, moleque, passar! Moleque! Essa f***! Esse bucada é louco, vai! Vamos ver pior ainda! Você tomar o gasolina não pode um hoje, né? No café da manhã, né? Tomar o gasolina no café da manhã! Tomar no rabo, meu! Ficar parado nesse calor pra quê, velho? Só furar a fila! Não vai nada, né? Hã? Não vai nada! Eu não! Nenhuma nota de um real! Tem nada aí, não! Vamos! Tem nada aí, não! Vamos! Tem nada! Tex, tex normal! Tec, tec normal! Tec, tec normal! Olha! Eita porra! Tec, tec normal! Normal! Eu vou subindo! Tem nada! 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 A garota é 205 per de, tecerёрse! .. zoo önения! Tem nada! Tem nada! Tem nada! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Quebrou o busão na terra. Fudeu. Olha quem já chegou. Tudo maluco. Tá fechadinha. Tá fechadinha? E aí 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 E aí